Mestre, eu tentei, mas eu não consegui derrotar o rei Godzilla, ele é muito poderoso, ele se transformou num andróide Godzilla e eu não consegui reinar no paraíso dos Godzilla's. Mas eu te peço mil desculpas, que eu não consegui, porque ele é muito poderoso realmente, realmente eu não consegui fazer a sua vontade, me desculpa, Grande Mestre. — Seu inútil, como é que você ouça me desapontar tão forte assim? Eu te dei um poder divino para você destruir todos os Godzilla's e você me volta de mão abandono? Quer dizer que os Godzilla's, um tal de tosse Godzilla, conseguiu te eliminar? Como assim? Que história mal contada é essa? Inventa outra melhor, por que você foi eliminado tão fácil assim? Não era pra você ter voltado sem a minha resposta. Era pra você vir me falar que você conseguiu reinar no paraíso dos Godzilla's, mas eu tô muito triste com você, eu tô muito desapontado e isso terá um sacrifício, porque você acabou traindo toda a minha confiança. Tudo que eu tinha, eu apostei em você, pensando que você ia resolver meus problemas com os Godzilla's. Mas felizmente, você só foi mais um inútil, que foi lá e foi derrotado por todos os Godzilla's. — Mestre, eu entendo toda a amargura e decepção que você está sentindo por mim, mas eu te prometo que eu irei tentar encontrar alguma maneira de eu derrotar aqueles Godzilla's. Aquele tosse Godzilla's. E eles só conseguiu se transformar no androide Godzilla's, porque eles fez uma fusão entre o tosse Godzilla, o red Godzilla e o atômico Godzilla. Então, se eu conseguir eliminar um deles, não terá mais fusão. — Aí eu te garanto a minha palavra, que eu irei reinar no paraíso dos Godzilla's. E depois eu vou te entregar esse cargo. Agora eu espero que você me dê a última chance, porque eu te peço, eu te suplico, me dê só mais uma oportunidade. — Tudo bem, seu inútil. Tudo bem. Agora vá, se recupere e tenta planejar algum plano. — Para poder derrotar o paraíso dos Godzilla's. E você reinar no paraíso. — Quando o seu plano der certo, você vai vir aqui me avisar. Aí depois eu vou dar as cara e vou mostrar quem sou eu. — Eu sou o grande inimigo dos Godzilla's. E espero que você consiga realizar a minha vontade. — E também eu espero que essa oportunidade que eu estou te dando não seja jogada fora. Porque vai ser a última chance que eu vou te dar. Escute bem o que eu estou te falando. — Tudo bem, mestre. Eu te prometo que eu não irei te desapontar o Senhor. Eu vou te mostrar o meu valor. Agora muito obrigado, mestre. Por você me dar a última chance. Eu te prometo que eu não vou desapontar o Senhor. — Kodzilla Red. Depois dessa batalha que nós tivemos contra o apocalipse de dragão de cinco cabeças, a minha radiação esgotou. E eu e você e Otome Kodzilla precisamos recuperar a nossa radiação. Porque nós não sabemos qual será o próximo ataque. Nós não sabemos o que vai vindo aqui para frente. Então por isso eu e você vamos no deserto e vamos coletar um pouco de radiação. Porque no modo que nós se encontra, nós somos inútil. Porque agora eu já sei o grande plano que nós temos que fazer. Eu e você e Otome Kodzilla tem como nós se unir e fazer uma grande fusão. Então é bom a minha radiação estiver muito alta. Porque se minha radiação não estiver alta junto com a de vocês, essa fusão não pode acontecer. E nós podemos encontrar outro inimigo e é dessa vez que nós podemos acabar sendo eliminado. — Isso é a pura verdade, majestade. Mas alguém tem que ficar no reino tomando conta. Porque você sabe também que o reino não pode ficar sozinho. Você tem que colocar alguma criatura, algum Kodzilla como linha de frente. Para poder ficar tomando conta do seu reino, do nosso reino. E depois eu e você vamos coletar mais radiação. Porque você está certo. Nós temos que recuperar a radiação que foi gasta na fusão do androide Kodzilla. Pode ficar sossegado que o Otome Kodzilla irá ficar no comando enquanto nós estamos no deserto. Explorando um pouco aquele território e recuperando a nossa radiação. E depois quando nós voltar, o Otome Kodzilla vai sozinho recuperar toda a sua radiação. Porque eu tenho certeza que ele sabe muito bem se cuidar. Agora vamos. Vamos até o deserto e vamos ver se nós encontramos algumas criaturas que tem bastante radiação por lá. Que é isso que nós estamos precisando muito agora nesse momento. — Está bem, majestade. Então vamos nessa. Pelo jeito, o Otome Kodzilla junto com o Godzilla Red estão de saída. Agora o caminho vai ficar livre para mim. Agora eu preciso só eliminar o Otome Kodzilla. E depois essa fusão deles, essa fusão do androide Kodzilla não vai mais acontecer. É só isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha última chance que o grande mestre me deu. E eu não posso perder essa grande oportunidade por nada. Agora eu irei esperar o momento certo de atacar. Primeiro vamos esperar o Otome Kodzilla sair. É, Red Godzilla. Ali tem uma criatura bastante forte e rara de se encontrar. E ele já está desafiando a gente. Olha lá. Está chamando nós para o combate. Então ela é uma criatura que vai dar para nós muita radiação. E vai ser muito bom para a gente. Então vamos nessa. Vamos tomar cuidado que aqui é o deserto. Aqui tem muitas criaturas para nós poder eliminar. E criaturas que podem acabar nos eliminando também. Então não vamos ficar muito confiantes não. Vamos nessa. Ó. Eita. Ficou preta a minha vista. Aqui ó. Aqui. 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 Calma. Caraca, mano. Corre. Minha vista está ficando preta. Caraca, mano. Que isso. Vou pegar. Vou pegar. Vou pegar um desse aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui ó. Aqui o seu. Aqui. 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 Nossa cara. Eles estão muito fortes. Calma. 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 O Happy Queen aqui. Pega o Happy Queen. Pega o Happy Queen. Aqui ó. Aqui o Happy Queen. Aqui o seu. Não. Foge. Foge da aranha. Caraca, mano. Parece um escorpião. O que é isso? O que é isso? Na minha cabeça, mano. Caraca. Consegui. Recuperar. Vem. Vem, garoto. Vem. Vem, Red. Vem, Rod. Vamos atacar ele. Aqui ó. Toma aqui o seu. Vem, garoto. Vem, vem, vem. Ajuda, amigo. Ajuda, amigo. Aqui ó. Vou eliminar ela sozinho. Aqui o seu, aranha. Mano, é uma aranha mixada com o escorpião. Com a caranguejeira. Consegui eliminar. Consegui eliminar ele. Agora falta aquele T-Rex. Eu já tô com um pouco recuperando a minha radiação. A minha radiação tá ficando um pouco mais alta que já era. Muito bom. Tem mais criaturas? Tem só uma ali. Que resta com vida. Então. Essa vai ser. A nossa última criatura. Que nós vamos caçar por hoje. Pronto. Ó. Tem um esqueleto ali. De T-Rex. Deixa eu ver. Vamos investigar. Vamos olhar direito. Eu acho que é de T-Rex, cara. Vamos. Aqui o seu. Aqui. Eita. Você não suporta. O Tos Godzilla. Ae. Tino. Boa. Boa, cara. Saímos muito bem. Nessa batalha. Mas tem uma coisa estranha aqui ainda. Eu tô sentindo a radiação. De uma criatura. Muito forte. Mas eu não sei da onde tá vindo essa radiação. E eu preciso. Encontrar essa criatura. Que ela pode ajudar. A recuperar toda a minha radiação. Mas aonde ela se encontra, cara? Cadê essa criatura, mano? Cadê ela? Cadê ela? Nossa, cara. Desapareceu. Tens uma radiação. Mas a sua radiação se encontra aqui. Não, não. O que é isso aqui? Uma balisca Desde a terra, então não tem como nós Eliminar essa balisca desde a terra Nós temos que encontrar essa criatura Que tá com essa radiação Tão alta assim Mas eu não sei pra onde ela está E não sei pra onde ir Isso que é o grande problema Vamos tentar ir pra aquele lado lá Aquele lado deve se encontrar Essa criatura O que você está fazendo aqui? Apocalipse de cinco cabeças Você sabe muito bem Que o tosso Godzilla O rei falou que não queria mais ver você Nunca mais no nosso reino E você quebrou esse acordo O que você está fazendo aqui No território dos Godzilla Um lugar que você está proibido de vir Vocês acham Que minha derrota Vai ficar por isso? Vocês Me humilharam E agora está na hora De algum de vocês Pagar esse preço Mas Infelizmente Eu só encontrei você aqui sozinho E o Godzilla sozinho Não é muito perigo O perigo É se juntar os três juntos O atômico O tóxico E o red Aí sim Não tem como eu vencer Mas um Godzilla só Agora vai embora Vá que eu estou te dando mais uma chance de vida Eu espero que você escute O meu conselho E vá embora Infelizmente Esse conselho Aqui ó Vai o meu segundo ataque Eu quero ver você resistir A esse tanto de carga Finalmente um deles caiu Agora Mas depois Eu irei retornar E vou poder me vingar Zila Zila Fim Fim Tchau Obrigado.